Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma dúvida que é muito comum das pessoas nos perguntarem. Já nos perguntaram várias vezes no decorrer de todas as edições de Curso de Ojebra que a gente ministrou até hoje. E também já nos perguntaram várias vezes, já fizeram várias vezes essa pergunta, pelo site lá onde você pode mandar a sua pergunta. Que é a seguinte, a gente vai ter uma construção em que tem um controle deslizante animando esse controle deslizante. Ele vai fazer com que a construção seja animada. Bem, mas qual que é a dúvida então? A dúvida é a seguinte, como que a gente constrói um botão que nos permita iniciar e pausar essa animação ao clicar sobre esse botão? Se você ficou curioso sobre essa construção aqui, que está sendo apresentada na tela, essa é uma construção que a gente sempre apresenta nas edições do Curso de Ojebra como um desafio em algum dos determinados módulos do curso. E o principal desafio aqui é o seguinte, né? A gente tem, que são quadrados concêntricos aqui, que eles vão reduzindo o seu tamanho, cada um deles tem um tamanho menor que o outro. E eles têm um giro de modo que eles ficam exatamente, encaixados exatamente um dentro do outro aqui. De modo que se a gente der zoom, eles vão estar exatamente encaixados todos eles. Então, os desafios dessa construção são esses, né? Encaixar esses quadrados um dentro do outro e fazer com que eles diminuam de tamanho, girando desse modo como eu estou exibindo para vocês aqui na tela. Mas bem, vamos voltar aqui, né? Vou pausar essa animação. Então, como que a gente pode construir um botão que nos permita iniciar e pausar essa animação? Mais do que isso. Eu vou mostrar um botão para vocês, né? Como construir um botão para fazer com que essa animação, nesse caso aqui, volte para esse estado inicial. Então, independente da animação estar avançada, apertando aquele botão, ela vai voltar aqui para o estágio inicial. Vamos lá, então, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para poder construir o primeiro botão, que é o botão para iniciar e pausar a animação, é o seguinte. Selecionando aqui nas ferramentas a opção de caixa para exibir e esconder objetos. Então, a gente seleciona essa ferramenta e clica em algum lugar da janela de visualização. Vai abrir para a gente essa caixa, a gente pode denominar uma legenda qualquer para essa caixa, para exibir e ocultar objetos. A gente, depois disso, pode apertar em aplicar, certo? Vocês viram aqui que foi construída aqui na janela de visualização a caixa para exibir e ocultar os objetos? Ela também foi construída e está indicada aqui na janela de áudio, certo? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai, de novo, clicar aqui nas ferramentas e selecionar a ferramenta de botão, ok? E, de novo, vamos clicar aqui na janela de visualização. Então, clicando aqui, eu vou denominar isso como iniciar barra pausar passo animação. Então, a gente vai ter esse botão aqui, ok? Quais são os comandos que a gente tem que digitar para que ele permita iniciar e pausar animação? Vamos fazer isso em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai fazer aqui um primeiro comando, que é o seguinte. Esse botão vai determinar o valor dessa caixa que a gente criou anteriormente aqui, certo? Então, aqui vai ser. Na primeira linha, a gente vai colocar assim, né? C, abre parênteses, qual que é o nome do nosso valor booleano aqui, que é o nome dessa caixa para exibir e ocultar o objeto? A, que é o nosso valor booleano, certo? Se a, igual, igual a true, que é verdadeiro, vírgula, definir valor, valor, abre parênteses, de a, vírgula, false. Então, o que eu estou falando aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Ele vai fazer um teste, esse botão. Se o meu valor booleano tiver o valor true, que é verdadeiro, então ele vai fazer o quê? Definir o valor como falso. Vai definir o valor do quê? Desse valor booleano como falso. E, pessoal, importante, tem que digitar do modo como está indicado aqui, senão pode dar alguma coisa errada, certo? Mas essa é a primeira condição. Caso contrário, então vírgula, vírgula, caso contrário, não, caso contrário é a outra condição. Então, caso ele verifique que o valor do valor do booleano não seja verdadeiro, então, definir valor de a como true, né? Como true. E vou fechar os dois parênteses. O primeiro parênteses para o definir valor e o segundo parênteses aqui para o comando c. Eu vou apertar ok para a gente ver o que acontece. A gente tem um botão que está criado aqui. Deixa eu arrastar um pouco mais para cá e veja. Ó, toda vez que eu apertar nesse botão, o valor do valor booleano vai mudar, ó. Se ele é falso, eu aperto e ele fica verdadeiro. Se ele é verdadeiro, eu aperto e ele fica falso, certo? Agora, como que a gente vai vincular este valor booleano ao nosso controle deslizante, a animação do controle deslizante? Então, vamos lá de novo. Clicando com o botão direito sobre o botão, acessando propriedades. Abriu para a gente essa janela aqui do botão, certo? Vou na aba ao clicar. Vou apertar um Enter para abrir mais uma linha aqui da programação e vamos digitar o seguinte comando. Iniciar animação. Então, iniciar animação. De quem? Abri um parênteses. Quem que vai ser animado? Animado vai ser o controle deslizante N, vírgula, e ele vai depender de quem essa animação? Vai depender do valor booleano A. E fechei os parênteses. Então, o comando é iniciar animação de N por A. E vou fechar essa caixa. Agora, ó. Apertei o botão, ele começou a animação. Pausei. A animação foi pausada, certo? Vou voltar aqui para o início. Apertar, ele começou. Vou apertar e ele pausou. Apertando, ele continua. Apertando de novo, ele pausa. Muito interessante, né? Essa possibilidade aqui. E o mais interessante é você pensar nessa possibilidade aplicado nas construções que você faz, na sala de aula, ou em alguma construção que você quer fazer, e você quer exibir uma determinada animação, na resolução de um problema. Este daqui é um recurso muito útil para várias situações. Mas bem, então a gente tem aqui um primeiro botão. Ele está possibilitando iniciar e pausar animação. A gente não precisa que seja exibido este item aqui na tela, naquela valor boleano. Então, vou clicar aqui para que ele não seja exibido, certo? Botão direito, exibir objeto. Ok? Vou fazer o que agora? Vou construir um outro botão, de modo que toda vez que eu apertar esse botão, a minha animação volta ao início. Ou seja, o N volta a ser igual a zero. Vamos lá, então. Vou clicar na ferramenta botão, que está aqui no mesmo lugar que a gente veio anteriormente, né? Cliquei sobre ela. Cliquei na área de trabalho. Cliquei na área de trabalhão, né? Na janela de visualização. Vou denominar esse como início, né? Início. Então, o que esse botão aqui vai fazer? Ele vai, para que a minha animação volte ao começo, eu tenho que o quê? Tenho que o N deva ser igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Vou definir valor de N,0. Então, o que vai fazer? Toda vez que eu apertar esse botão, o valor do N, independente do valor que ele esteja, ele vai ser definido como zero. Vocês estão vendo aqui que eu não estou fazendo um teste? Aqui não importa qual é o valor que o N tem no momento em que eu vou apertar esse botão. Importa apenas que, quando esse botão for apertado, o N vai receber o valor zero, certo? Eu vou apertar OK. Vou colocar o N aqui para frente, para a gente ver, né? Então, tem esse botão aqui, vou apertar ele, ó. N voltou a ser igual a zero. Agora, eu tenho um botão que faz a animação e eu tenho outro botão que me permite voltar ao início dessa animação. Para essa construção que a gente tem aqui, ele dá esse efeito visual, né? Mas, para a construção, talvez uma construção que você esteja fazendo, ele pode dar um outro efeito visual, pode ser de outro interesse, né? Pode gerar um outro resultado, dependendo do seu interesse, para essa construção. Bem, é isso. Se você ficou interessado em saber como faz essa construção aqui, eu vou recomendar para vocês também o nosso canal, né? Os demais vídeos aqui do nosso canal podem ter vídeos que te ajudem a fazer essa construção. E também o site, em que tem o material escrito lá, com várias dicas, né? Com vários comandos que permitem a construção, né? Realizar essa construção aqui, né? E talvez mais para frente, a gente traga o passo a passo de como fazer essa e outras construções desse tipo aqui no canal. Um abraço e até mais.